Gente, eu devo estar horrível. Vou mostrar pra vocês o que os dois estão aprontando aqui, ó. Eu coloquei metade do negócio. Ele colocou duas colheres para o maracujá. Aí eu falei pra ele, mexe pra testar o sabor. Aí ele falou pra mim, prova. Provei, era muito azedo. Aí eu coloquei metade do negócio. Vem o turdum, dilen. Eu estou ali sentada, eles estão trabalhando. Nessa casa, os homens fazem comida, suco, ó. Maracujá, não faz propaganda. Faz propaganda da marca. Vita. En güzel marca. Vita. Her zaman bunu al. Her zaman. 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 E o que que eu fiz? Você é neto. É. Você é neto. Você é neto. Eu não fiz nada, gente. Viu como esses homens são maravilhosos? Olha. Olha ali. Gustavo. Bonito. Crepioca. Vira, vira. Pra ficar o lado bonito. Olha só. Ele quer mostrar que ele é Masterchef, ó. Crepioca. O recheio tá ali. Eles tão preparando um pouquinho pra mim, ó. Vou rechear com tudo isso. Rechear com queijo, com peito de peru. E depois vamos comer. E? Suco de? Suco de? Suco de maracujá. Suco de maracujá. Suco de maracujá. Tapioca. Nós servimos. Primeiro você tem que misturar essa farinha, tapioca com ovo. Beleza? Os dois juntos. Aí você vai trazer essa aqui que a gente chama de crepioca. Crepioca e o hamburão é aqui. Ozeve o hamburão. Ozeve o hamburão. E 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 o hamburão. Coloca no fogo. Vai ser pra você como se fosse um pauzinho, né? É. Pauzinho. Cucu queque mec. Cucu queque mec. Hazirama. Cucu queque mec. Hazirama. Cucu queque mec. Aí simplesmente vai rechear com o que quiser. Eu vou rechear com o que quiser. Olha só, gente. O Gursel não fala português, né? E o Mustafa fala como se ele falasse tudo em português. Mas ele entende. É a língua de comida. Beleza. Gusta? Seda de yemek em sinibiliu. Português de güzel yemek. Ah. Fala em português isso. Fatia. Ele falou que ele, de comida, ele entende. Quando fala em português sobre comida, ele entende. Peito de peru. Então, fatia, requeijão, fatia de peito de peru. Fatia de queijo qualquer, musarela, cheiro. E você enrola. Sim. Musarela olur, başka da olur. Vamos lá. Enrola. Aynı dürüm şekli. Viro um sanduícizinho. Aí você coloca. Tep dürüm gibi, hemen sıcak. Tost makinesine koyduk. Tost makinesine koyduk. Deixe. Um minuto. Um. Bir dakika. É isso. Bir dakika. Só isso. Até a próxima. Tchau. Não, o Gursal vai fazer. Ah, vai fazer. Ele tem que fazer sempre o Gursal, né? É. Vai. Shinde. Não, Pedro Gustafa. Vamos lá. Bu. Bu ne. Creme tenner. Requeijão. Requeijão. Jão. Aham. Quase. TôGeral. Mas bule olmayı. Bule olcak sanki. Şöyle yapıcā. Se colocar muito. Vai sair du boaiz. É. Sen çok koyduk sonra de Shardag gidyor. Haa. Çok deil. Maestrada neer notu k? É. Falei pra ele. Se ele colocar muito, vai vazar a gente. Tupra. Buraya koyduk. Aham. Agora sim melhorou. Hã. Saora ne yapıyoruz? Peru. Peru yani hindi. Peito de Peru. Memer, Peru Memer yok, göğüs É que peito de gente é memer Peito de bicho, göğüs Göğüs Mas eu não sabia onde fui no restaurante Levi pro garçom Eu só quero memer Tavuk com memer Chris, bunu serçukta Serçuk, não é? Chirinje Chirinje de, restaurante de de Garçom Tavuk göğüs Göğüs Tavuk memer O garçom ficou me olhando O que? Peito de frango É diferente Tavuk memer Ne diliyorsun Chris Muito bem Vamos lá Esse aqui a gente tira Deixa eu tirar aqui Tavuk Esse aqui já pronto então Ficou bem legal O sabor nem fala Já coloca lá na sanduicheira Sendoicheira Sanduicheira Sanduicheira Andere dedi Tost makina Sanduvicheira ne? Sanduiserie é tost makina To МУЗЫКА Tost makina Toz e po Sim! 2 da 2. Vamos, vamos... Não, vamos... Rekey... Ah ..., Crepe yuca! Crepe yuca. Crepe yuca,APPLE não ficaram Green Герм ansiosa. E vamos... Vamos levar a yoca e vender crepe yuca. Vamos... Vamos ver aqui o o prátural. Rekey? O que está acontecendo aqui? Requeijão. 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 Requesijão. Requesijão. Cheussy. Requesijão. Requesijão. O que é o papel? O papel é peça. Muito bem. O que é o terceiro? Muito bom. Muito bom. Ah, você colocou a canjica de molho. Essa casa aqui é uma comilança. Eu quero aproveitar. Ele está falando que o Mustafa fez os crepiocas e ele fez o suco. É, mas ele ajudou as crepiocas agora. Então, veria um para ele. Ele lava as louças? É, ele lava as louças. Ele lava as louças porque ele não faz a comida. Onde está a Inglaterra? Onde está a Inglaterra? Muito bem. Agora temos três crepiocas. Vou guardar as coisas. E a gente vai comer. Daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, meninos, para a comida. E o que ele vai comer? Aqui ele vai dar, mas não é muito bom. Tudo é assim. Estava, está bom? Estava, está bom. Gente, muito bom. De novo, meu amigo. Bem rápido que ele saiu hoje. Só porque ele fez que é bom. Não, mas é bom mesmo. Agora eu também vou comer. Tem que comer. Por favor. Muito bom. Olha, eu não queria comer de manhã. Agora ficou legal por causa do sabor. Sabor muito legal mesmo. O sabor.